A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos. Vou tentar falar aqui nessa posição aqui, porque essa sala é diferente da Universidade de Bárbara da Temática, né? Muito bem. Então, hoje a Temática é essa influência espiritual nos conflitos humanos. E a gente tem que iniciar por uma questão de critério e começar a conceituar. Quando nós falamos de influência, nós estamos vendo que é uma definição clássica de influência, que é o poder ou a ação que alguém exerce sobre a outra pessoa. Não existe simplesmente nessa nossa conceituação a influência, a auto-influência, mas aqui é influência recíproca entre as criaturas, né? E eu veia lá algum sinônimo ali, de fluxo, ascendência, predomínio, e a influência que nós estamos conceituando, né? Espiritual. Ou seja, é a influência relativa ao espírito de quem passa a influência e quem recebe também. É a ação que anima a ação dos espíritos e, nesse caso, nós vamos tratar da influência dos espíritos desencarnados. Porque nós somos encarnados, haverá a possibilidade de influência, de influenciação, obviamente. Mas aqui nós vamos tratar da influência dos desencarnados. Bom, mas os espíritos, os espíritos que fazem uma observação ali, todo mundo viu o meu fotógrafo aqui? Eu posso até virar um pouquinho, mas aqui é bom, acho que o carro está melhor. Aqui. Está bem para você? Está bom, vem aí, ok? Porque ele tem um problema de gravação também. Então, nós somos espíritos, obviamente, criaturas imortais dele. Mas nós vamos tratar, aqui, do caso da influência e ação dos espíritos. Continuando, conflito. Isso explica muito, na verdade. Chora, empate, peleja, luta, briga, discussão, altercação, disputa. E eu digo aí, entre duas pessoas, mas passa nisso, entre várias pessoas, um grupo de pessoas, entre um grupo maior coletivo de pessoas, entre povos e, até mesmo, entre nações. A declaração de guerra e a influenciação de espíritos numa guerra é a influenciação do povo todo, né? Sob essa influência agora. E, afinal, a consecuação passando para, agora, para influências espirituais nos conflitos humanos. E, agora sim, nós estamos tratando a liberdade da humanidade. Nós não estamos mais tratando do conceito, do sentido humanitário, compassivo, caridoso, coisa desse tipo. Nós estamos falando de criaturas, dos seres encarnados que receberão a influência. Então, logo, feitas essas conceituações, a nossa proposta são, em volta, dois seres polarizados. Então, um desencarnado e um encarnado. Então, nós vamos fazer uma pequena digressão sobre teoria. Porque essa temática, quando ela voltou na área, assim, nós vamos fazer uma verdadeira digressão aqui. Vamos ver como é que isso se acolhe. Em primeiro lugar, a maneira de um espírito desencarnado se comunicar com o planeta de qualquer maneira, ou lançado uma ideia, ou ela ser captada por alguém, através do pensamento. O pensamento é, efetivamente, a linguagem dos espíritos. E, ali, outro dia, a gente falando disso numa palestra que estava gravada, alguém lá no chat perguntou, ué, mas tem médium que recebe a comunicação e ele fala. Eu digo, é ele que fala. Ele recebe através do pensamento, entra numa sintonia, na mesma aula da mental, e, através do pensamento, ele capta a ideia e passa verbalizando aquilo que o espírito quer comunicar. E o pensamento é uma energia viva. Vamos conceitar a energia, gente. Está pedindo? Então, lembra ela para ela. A gente aprendeu na aula da história, a gente aprendeu. Energia é E. E é igual a C, né? Mais C ao quadrado. Então, energia é igual a matéria vezes a velocidade ao quadrado. Qual que é a velocidade da luz? Trezentos mil quilômetros por segundo. Então, ao quadrado. Então, dá nove sextilhões de segundos, não é? Por segundo. Nove sextilhões de impulsos. E ela é, como eu já disse, a linguagem dos espíritos. Onde será que é a origem? Onde será que é a origem do pensamento, meu irmão? Onde que é? Faz um sinal para a gente. Ele disse aqui. Não é para desmentir ou não. Só para ter a vontade. Aí não é, hein? Aí é o cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico. Ele, na verdade, é um impulsionador magnético para as ações do corpo físico e do corpo espiritual. Ou seja, a matéria. Ele é, na verdade, originário na mente. E a mente seria um lugar? Não. A mente, se ela fosse um lugar, seria embaixo, em cima, ao lado direito, ao lado esquerdo. Claro. Mas o espírito, na verdade, ele é primeiro amorfo e, em segundo lugar, ele é ferido. Então, ele não tem lugar. Ele é. A mente é uma propriedade do espírito. E, portanto, lá na mente é ter por e lado o desejo, o objetivo, alguma necessidade da criatura. E essa criatura passa, então, depois, aí sim, pelos canais materiais para poder levar. Como é que é o pensamento para nós encarnados? Quando eu quero passar um pensamento para uma criatura, nós estamos em um estágio tão primário que a gente verbaliza. Nós vivemos bilhões de anos. Será que há pouco isso? Bilhões? A gente não é de hoje viver, mas não é de hoje. Desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e matérias aqui no planetinha, na evolução passando, estagiando pelos outros reinos, né? Lá pelo reino mineral, pelo reino animal, pelo reino vegetal animal interior, para checar as portas da humanidade, diz a genealogia. O nosso amigo Rodrigues diz que na genealogia do espírito, a gente tem, você tem, meu irmão, quinze milhões de séculos. Um bilhão e quinhentos bilhões de anos de evolução. Ela está super... Gente, isso aí é uma média da verdade da criatura. Então, se ela não originalmente, ele é gerado pelas criaturas, pelos seres. Esses seres que nós estamos falando, é o ser espiritual. O ser fundamental é o ser espiritual, que somos nós. Quando a gente fala... Eu vejo muita gente que diz, ah, hoje meu espírito está triste, né? Não. Na verdade, nós, espírito, não é o meu espírito. É eu, espírito, que é o ser fundamental. Agora, a gente fala, o meu corpo, o meu perispírito que a gente adquire. Está bem? Está gerado pelo ser. Nos encarnados, a gente usa muito, na verdade, a palavra articular. E vamos para a ação do pensamento. Como é que ele, se a senhora é noiva? Através do pensamento, existe, se entre duas criaturas, existe a troca de ações e opiniões. E visa, isso aí, visa constituir, modificar, criar ou revocar posturas da criatura. Passa a intenção, o objetivo, com esse objetivo. Se é assim que é entre os encarnados, por que que não é entre os desencarnados? Porque, quem são os desencarnados? Quem são os espíritos? Somos nós, para cá, para lá, fundamentalmente. Nós, humanais, temos um corpo e um meio espírito. O corpo, ele entra, na verdade, em falência física, fisiológica. E ele é descartado para o planeta onde a gente está. E desse planeta mesmo, nós tiramos os elementos para o nosso termo espírito. Para poder atuar na matéria e aqui. Agora, nós, espíritos, sobrevivemos. Mas já vi esse espírito e espírito falando. Vocês queriam ouvir o espírito agora? Escutem a mim. Sou encarnado, espírito encarnado. Muito bem. Agora, então, quero abrir um parênteses, viu, gente? Para a gente já poder entrar a seguir na matéria em si. Esse parênteses diz o seguinte. As pessoas dizem, para poder haver essa comunicação, é preciso que a gente admita a existência do espírito. Hoje em dia, isso já não é mais discutível. Até mesmo em outras religiões. Nós lidamos mais com ele. Mas a chamada alma para as outras religiões, a alma nada mais é do que espírito encarnado. Para fim didático. Mas são uma e a mesma coisa. Então, como é que a gente se define em espiritismo? O espírito, ele é o corolado, é o identificativo da existência do criador. Por quê? Porque o espírito é criatura. Se ele é criatura, ele pressupõe a existência do criador. Ou seja, o criador, na verdade, não precisaria atuar se não tivesse criaturas. Mas a criatura, nós vamos ver, não é uma só. Não é só o espírito, não. Então, nós temos dois grandes elementos em toda a Constituição. São as duas únicas criaturas. Não há mais do que essas duas aí. Olha só o que a gente tirou da questão número 27 do livro dos espíritos lá. A trindade universal. Não confundam com a trindade da igreja convencional. Eu chamo de igreja convencional. É a maior igreja do ocidente. Que é a igreja católicos. O original que ele quer dizer igreja dos povos. Hoje, a católica do povos. Não confundam com aquele pai, filho e espírito santo. Aquilo é uma dogmática da igreja católica. Nós estamos falando de criação. De toda criação. Nós temos, então, o criador em duas únicas criaturas. Espírito e matéria. Quando criado. Durante toda uma fase de evolução. É chamado de princípio inteligente. É a matéria. É o princípio material. De onde? Está aí. É que vamos. Vamos derivar. O que vocês acham? Cria o concurso de alguém. Com o que eu falo? Falo com você. O que você acha, na verdade, que evolui desses dois aqui? O espírito. O espírito. E a matéria? O que acontece com ela? Quando tem um período. Ela? Quando tem só um período de existência. Eu não entendi, mas, pelo seu gesto, eu acho que nós estamos juntos, conectados. A matéria, na verdade, ela não evolui. Ela se transforma. Quem é que transforma ela? Aliás, eu olhei, eu usei o tempo verbal errado. Eu usei, na verdade, o tempo reflexivo. Ela se transforma. Não é. Não é. Ela é, na verdade, em outro tempo verbal. Ela é transformada. Porque, se ela se transformasse, ela seria inteligente. A matéria não é inteligente. Se você quiser conversar com a cadeira, com a máscara, ela vai se envolver. Ela não responde nada. Ela não é inteligente. Então, ela é transformada por um agente chamado, na verdade, lei natural. Essa lei natural, em termos espirituais, a matéria não é inteligente, mas existe um ser que evolui. Esse ser, então, para evoluir, é preciso viver, encarnar, desencarnar e reencarnar. Que é uma propriedade do ser fundamental, do ser espiritual. A matéria nem faz isso, nem encarna, nem desencarna, nem reencarna. Ela é transformada. Ela é transformada de uma maneira individual. E, segundo a necessidade para servir de elemento de evolução para aquele ser espiritual, em cada etapa dele, ela assume um tipo de transformação. E quem atua, na verdade, é a lei natural. E como é que, então, o espírito faz para evoluir? Eu estou dizendo aqui em francês. Isso está, essa frase, pertence aos espíritos, ao tempo de Kardec, e, inclusive, quem já teve Paris aí? Lá no cemitério de Pernachésia, está lá no túmulo do Kardec, e tem um dom igual a mesma pedra, na verdade, e nela está escrito lá. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar? Essa é a lei. Essa é a atuação que ocorre com relação a toda a criação. Só que o espírito é que segue essa temática aqui todinha, né? Vamos ver, na verdade, eu cheguei lá atrás com a informação. Na física quântica, nós temos até um... É que tem uma capacidade do espírito. Mas isso aí não é um pouquinho de dogmática no espírito físico, não? Então, nós vamos falar de física, na verdade. O maior físico quântico vivo, está vivo ele. É o Nietzsche Bosoni, o professor, o doutor Nietzsche Bosoni. Escreveu um livro, dentre outros, chamado Física da Alma. E olha só o que ele diz aí. Aquilo que nós falamos junto lá é encarnação e reencarnação. Você já percebeu que a palavra reencarnação dá um de cara nas pessoas? Salamanga mangalou três vezes, mas ele rebe satanás. Não quer saber desse negócio de reencarnação? Dizem até como invencionice do Espiritismo, mas não é. Em primeiro lugar, até porque o Espiritismo tem uns cento e poucos anos, e a reencarnação ocorreu nos últimos três mil anos. Como consta, inclusive, que fizeram pensamentos até da Torá Antíquio e tudo. Muito bem. Não é pior que os homens diz. A nova ciência da reencarnação é um descobramento de um novo paradigma da ciência. Ela é, efetivamente, um dado científico e vira um paradigma. Por quê? Daí ele explica, ele afirma lá. Ela amplia a mais nova ciência, incorporando a vida após a morte, a reencarnação e a imortalidade. Por quê? A explicação lá no livro diz que não há possibilidade de nós percebermos, de avaliarmos o continuum, o continuum é uma expressão dentro da física quântica, que quer dizer a evolução irreversível. Tudo depende da criatura. A lei natural é que atua e vai fazer com que essa evolução exista. E ele diz que não seria possível a gente ter esse continuum se nós não tivéssemos uma pré-existência de uma criatura, uma vivência dessa criatura e uma pós-vivência, uma sobrevivência dessa criatura, que é o viver antes, o estar em um estágio de evolução, no nosso caso aqui, nós estamos em um estágio da humanidade, e vamos para a frente. Qual será que é o nosso destino, hein? Qual será que eu passo? Nós vamos para lá? É. Então, vamos lá para a frente. Nós vamos para a perfeição. Nós vamos passar pela angelitude ou para a perfeição? Perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, ela é o Criador. E nós seguiremos em paralelo. E as pessoas dizem, não é com todos os problemas que a gente tem, as vicissitudes, os erros todos que a gente tem. É, mas é um estágio. Nós estamos com um planeta de expiação, ou seja, de valoração daquilo que a gente participou no passado, para consertar, para ajustar e de prova. Prova é, a expiação é compulsória. Lei de causa e efeito. Você tem causa lá atrás, cujo efeito se reproduz agora. Prova, né? O mesmo fato, mas livremente assumido pela criatura, tá bem? Muito bem. Então, já vamos agora para fechar o parênteses aqui, que nós abrimos e vamos direto para o nosso assunto aqui. Vamos lá. A influência dos Espíritos. Na questão 459 do livro dos Espíritos, eu queria convidar vocês para chegarem em casa e abrir o livro dos Espíritos e ler oito vezes. É castigo, tá bom? É cumprimento de prova. Leiam, por favor, em casa para confirmar. Até que nós vamos ver muito rapidamente isso, né? Olha lá, o que diz essa questão 459. O Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Trocando em Lula. Os Espíritos influenciam a gente, afinal de contas? Olha só que resposta extraordinária. muito mais do que imaginários. Influem a tal ponto que, ordinariamente, corriqueiramente, são eles que nos dirigem. Olha só. Dirigem em que sentido? É só no mal? Não. Na maioria das ações, é do bem. A maioria. De 0 a 100, vou falar pela prova, isso não tem lugar nenhum da codificação, hein? De 0 a 100, podem contar com 90? Eu não tenho. Até porque nós vamos passar por aqui, em algum lugar, o que o Kardec perguntou, o que era o mal para os Espíritos? E a resposta foi, o que é o bem? O bem está em conformidade com a lei natural. Só a gente. Não é nada. Ah, mas e os erros da gente? A gente tem o quê? A lei natural, ela é imutável, irrevocável, eterna e perfeita. Portanto, o bem não é da origem da criatura, a pessoa pode ser do Criador. A criatura não faz nada, que seja irrevocável, mutável, eterna e perfeita. As leis humanas são, na verdade, frágeis, são mutáveis e irrevocáveis. Não são? Principalmente hoje, aqui no nosso país, revocam absolutamente tudo. Não é verdade? Muito bem. Então, essas leis são da origem, na verdade, do Criador. Não temos uma palavra exata para perguntar? A gente coloca atitudes do Criador humanas. Ela deriva da vontade do Criador em outorgar a lei. E a lei é boa e útil. E nós somos criatura, levamos parcela da vontade, da utilidade e da justiça da lei do Criador. Ah, mas a gente, de vez em quando, comete um monte de erro, um monte de percalço, de problema. Isso se chama, a gente se excluiria a título. Não revoda a lei. Ela é imutada e revogada. A gente contorna pensando que está obtendo alguma coisa ou outra, mas está, na verdade, às vezes infringindo a lei. Muito bem. E vamos para um princípio geral, então, a respeito desse assunto. se os espíritos se comunicam, podem se comunicar espíritos que se comunicam no bem, espíritos que se comunicam no mal. Quando é que se comunica no mal? Vamos cuidar daquilo que é... Como eu sei que todos vocês são bons, eu sei que todo mundo sabe como é a comunicação, a inspiração boa. Faz assim, faz assim. O Richard Simonelli recebeu uma comunicação de um espírito que diz que o espiritismo é um farol amarelo. A gente vai fazer alguma coisa e fala, não é você? Cuidado. Olha lá. Veja lá. Você assume as consequências. O livramento é a capacidade que nós temos de fazer o que bem entende. Porém, recolhendo, assumindo as consequências. Imagina qualquer pensamento ruidoso de inveja, ciúme, maldade, qualquer coisa decidida, a gente com certeza estará estabelecendo os iguais que se atraem. O pensamento não é energia. Se ele é energia, ele é atômico. Porque energia é igual à matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, ele é matéria. Só que uma matéria alta, que é essencial. Como ela é matéria, ele é atômica, ao eu emitir um pensamento, eu criei um campo de força atômico com aquela minha vontade. Se era o bem, agora não é mais reivindicar o sentimento. Agora é aquela reivindicação e reação. É uma lei física, na verdade. A reação é benéfica. Porque quem entra naquela sintonia, aquela frequência, nesse campo de força, que a gente imite o pensamento, estabelecerá o ramo do bem. Um igual bom atrairá. Será atraído por um pensamento bom. E o contrário. Ao emitir um pensamento negativo, estou criando um campo de força indesejado, luminoso. Quem estiver naquela sintonia, entrar naquela frequência, naquele campo de força, estará se associando, na verdade, com essa atração aqui. E, portanto, estabelece, fica estabelecido aí, isso aqui é a conclusão que a gente já fez, se estabelece uma associação mental. Vamos ver aqui um ditado popular. Você conhece esse ditado aqui? Faça, né? Como diz a rapaziada mulher. Diz-me com quem anda e te direi quem és. Vamos transformar isso aqui em relação espiritual, em conjuncação entre dois espíritos. Vamos fazer a mesma frase de maneira diferente, um pouquinho, alterando um pouquinho sua coisa. Diz-me quem és e te direi com quem és. Aqui é a associação espiritual. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, a maneira como nós conduzimos a nossa existência, ela estabelece uma frequência com criaturas do mesmo que a basal, que entra naquela frequência tanto de bem e de mal. Então, é o contrário. Então, você me diz quem que você é. Ah, você é uma criatura irritada? Uma criatura invejosa, ciumenta, que deseja o mal das outras criaturas? Vai estar cheio de espírito se associando nessa frequência. Não, não. Eu sou caridosa, compreendo as outras, eu perdoo. Dentro dos nossos limites, claro. Para nós, infelizmente, esses sentimentos bons não são de maneira eficaz e definitiva, mas eles são meio de evolução. Aí, um mundo muito maior dos espíritos vão se associar a nós. Na maioria das vezes, sabe quem, gente? Não é o André Luiz, a Sheila, a Meimei. Não, não é o nosso não. É o nosso avôzinho, o nosso amigo, o nosso sobrinho que ele se encargou. Estão interessados com a nossa evolução. É só ligar a gente, que nos conhece e que vai ligar a gente. E aí, se estabelece a partir dessa transmissão, se estabelece simbiose. Sim, quer dizer, igual. E eu sou o mesmo ouvido, o mesmo pensamento, os mesmos caracteres. Assim como na natureza, que nós estabelecemos lá no espírito agora, a relação espiritual, aquilo que eu falo na natureza. O que é uma simbiose útil na natureza? São quando dois animais ou dois vegetais se unem e ambos tiram proveito daquela reunião, tá bem? E é muito fácil de a gente achar isso dentro da natureza. Mas existem as parasitárias. Quando uma única criatura usa a outra dentro da natureza. Estou falando de vegetais e animal no interior. E isso vai valer para os nossos espíritos, encarnados e desencarnados. E tira proveito. Vou dar um exemplo bem banal disso. Um carrapato em cima de um cavalo gado. O que acontece? Não é um carrapato, hein? Vocês, mulheres, testem a encarnação. Nós somos de outras encarnações. Seremos das próximas também. É a carrapata. Ou seja, o carrapato fêmea que se associa. Se não tiver uma gente externa para atuar nele, o que vai acontecer é que o carrapato tira a vantagem, suga o sangue, ele precisa do plasma por causa da sua cria, para dar consequência a sua cria, e ele pode até matar o animal, se não tiver. Por quê? Porque ela cria uma lixeira. No final do evangelho, inclusive, diz que a associação de obsessão entre as espirituras é a mesma coisa entre a natureza, como se cria uma lixeira. Se você não atuar sobre aquela lixeira lá, espiritualmente, através do quê? Passe, água purificada, do esclarecimento para afastar a obsessão. Gente, na obsessão não tem vítima. Nós temos, inclusive, uma palhaça, não sei se já falei aqui nesses últimos 20 anos aí, chama-se obsessão vítima ou parceiro? Gente, não tem vítima. A obsessão só se estabelece porque eu tenho uma janela aberta com algum carácter de alguém que quer aproveitar simbióficamente e parasitariamente comigo. Tirar proveito. Faz medo. Isso mesmo. Não deixa parar. Não. Ataca a vida. Declava a guerra. Pronto. E aí, eu me deixando levar porque eu tenho esse carácter, estabelece, então, esse sistema de resultados e vantagens. O resultado bom é quando a simbiose é útil. Tem um exemplo da natureza muito curioso. Existe um peixe ilusco que anda em cabunes imensos, né? E eles vivem, nascem e vivem em torno do tubarão. Por quê? O tubarão abre a boca e eles vão lá e ligam tudo lá dentro e ligam as velas. Eles estão se alimentando, tirando proveito e vivem à custa do tubarão, que tira proveito, porque fazem uma limpeza geralmente. Por uma simbiose útil. O tubarão nunca engoliu, nem engolgue, nem engolgue, nem engolgue, esses peixes, porque ele estabelece com eles uma simbiose, uma associação mental útil, né? Agora, quero dar um exemplo aqui de simbiose útil para nós, criaturas, né? O gênio. O gênio, na verdade, estabelece uma tentativa de explorar determinado assunto e recebe a influenciação de amigos espirituais com ele para evidenciar alguma coisa que não é de conhecimento geral. Ou seja, a gente fala uma descoberta, uma invenção. É um exemplo útil. E isso, na verdade, é valorizado pela intuição e pela inspiração. Só para que vocês entendam qual é a diferença entre uma coisa e outra, intuição, vou falar algo que não é verdadeiro, mas é para me esquecer nunca mais. É intu mesmo. São os pensamentos, são os conhecimentos que você lidarou nessa encarnação e encarnações anteriores. Então, você faz com que isso renasça e ela é conectada, os seus pensamentos são conectados com o mundo espiritual e o mundo espiritual vai te ajudar inspirando. Em latim, inspirare, quer dizer, assoprar. Eles, então, assopram bons pensamentos para que você, com a sua intuição, desenvolva muito bem essa conexão entre as criaturas. Muito bem, então. Mas, e o mal? Parece que o mal, realmente, vence ali a volta. Ele dá hipótese, né, o mal? Pega aí, hoje o livro que você faz. Liga televisão, as revistas, a internet, e o mal sobreleva, realmente. Ele monopoliza a atenção. Ele dá, dá público. E as pessoas ficam estaciadas diante do mal. Nós não estamos entrando na frequência daquela notícia? Estamos. Principalmente, se for aqueles programas, então, a vaca está entrando, a taratama, está sangrando, a gente entra, faz aquela figura mental, pronto, a gente transforma assim com a figura que vai. Ou nós ficamos depressivos, totalmente. Ou, às vezes, ficamos até violentos. Que é muito um caso. Por que isso? Porque elas passam, massimavelmente, sem a violência em geral, porque a grande maioria das criaturas aproveita para ver esse aspecto de mal, seja para poder analisar, alguns para afastar, mas entra lá. E ele se propaga com muita facilidade. E, à medida que ele se propaga, ele vai aumentando o diapasão da informação. O mal contado com uma outra criatura, ele verbalizado com outra criatura, com certeza ele cria um campo de força maior do que aquele. Até porque, na ação e reação, vocês vão lembrar disso, a toda ação começa como uma reação, em sentido contrário, às vezes com maior potencialidade. O meu querido amigo balançou a cabeça e é isso mesmo. Eu li o seu pensamento, viu, meu irmão? É isso aí. Muito bem, vamos em frente agora, então. Aliás, eu só vou lembrar de novo. Quando Kardec perguntou o que era o mal, os Espíritos responderam o que era o bem. É isso. Até porque a lei natural, nós somos sujeitos passivos. pacientes na lei natural. Na lei natural, não somos nós que criamos. Ela é originária e criadora. É igual e útil para toda a criação, em todos os mundos existentes. Quando a influenciação é negativa, ela vai gerar, então, conflitos. Eu falei interpessoais, é querendo que as pessoas darem conflitos domésticos, familiares, sociais, raciais, entre povos e nações. Eu queria contar uma história aqui na nossa, micro-história. Uma amiga nossa, que atuou como conselheira, inclusive, na Associação Jurídica do Espírito do Estado de São Paulo, onde hoje eu sou conselheira. Ela era fundadora. E ela, juíza de direito, não vou dizer nem o nome dela, e nem a cidade dela juíza de direito. Ela ainda me ocorre isso a isso. Juíza da vaga, da camírica, das sucessões, com a cidade do inteiro. Já viu. O que que aparece perante ela nisso? São os grandes inventários. Aparecem conflitos. Ação de alimentos, assim. Na época, desquites, inclusive. Na época que ela ficou com isso, era desquite. O divórcio ainda não era muito prodigalizado. E chegou um casal em guerra. Não deixava nem ela falar. Eu vou te tirar tudo de você, mas antes de você me tirar, eu te mato e tal. Eu vou arrancar os cabelos da vida dessa criança, se você não tiver chateia, está lá na primeira vez. Ela ficou extasiada. Ela é médium. Ela colocou a mão para o meu Deus do céu. O que que eu faço? Ao falar o que que eu faço, ela viu, na verdade, focos de pensamento, como se fossem línguas de fogo. Vidas de fora. Por que vida de fora? Porque a espiritualidade que influencia negativamente, você quer instigar uma coisa, não vem. Em ambientes desse tipo, de medo. De medo. Então, fica atuando em fora. Por exemplo, a pessoa entra no centro de espírito. Ou entra na igreja. Ou entra no templo de evangélico. Espíritos que querem, que querem sair de igreja. Ela fica atuando em fora. Lançando pensamentos com verdadeiros. Dados, né? E ela viu aquilo. Ela falou, vocês podem passar para o outro, sabe? Um casal. Passar, por favor, você senta aqui. Ela senta lá no fundo. Para parar com essa brinca, essa gritaria de vocês. Aí ela pegou e fez uma pressa. E disse, amigos espirituais. Me auxiliem a desencadear, a desfazer esse elo, essa cadeia que está rodando aí em fora. O primeiro dos centímetros criaturas aqui. E fez uma pressa. Depois de toda a oração ao Abba pediu socorro, ao Criador, a Jesus, os amigos espirituais e aos amigos espirituais daquele casal. Seja o que Deus quiser. Manda chamar o casal. Entrou. E aí? Como é que vocês se sentem? Os dois começaram a chorar, desbacadamente. Mas chorando. Sem aguentar e tal. Aí ele mudou de cadeira, sentou para o lado dela. E ela falou, é. Vixe, você me perguntou. Desculpe. Eu estava muito nervoso. Chegou de fonte e disse, eu acho que foi uma bobagem. Já vinha separado. Mas é isso mesmo. Então vocês vão para casa e voltem amanhã aqui. Voltaram. Eu vou decidir para dizer para ela. Olha. Nós reatamos. Porque o nosso espírito é essa. A gente entra nessa briga desnecessária. Eu solto. Então. Olha lá. Uma desavença na verdade doméstica. E a espiritualidade, com certeza, auxilia a modificação. Aí no livro dos espíritos tem. O Kardec perguntou. Mas com que finalidade? Com que fim? Olha lá. Com que fim? Os espíritos intervêm e os induzem ao mal. O que eles pretendem? Alguns induzem ao mal. E ele diz. Olha só. É uma revanche. Eles querem. Já que eu sofro. Já que eu não sou bom. Eu quero, na verdade, que vocês sofram. Exatamente porque eu sofro também. Olha só. O Kardec não inventa essas coisas. O Kardec perguntava para centenas de médiums. Para milhares de espíritos. Em diversos lugares daquela região. Não se esqueçam. Não tinha nem celular. Nem ônibus. Nem automóvel. Nada. Era carvalho. Carvalho. Então. Norte da África. Na Sul da Espanha. Na Sul da Itália. Toda a França inteira. Ele tem dezenas de viagens. E quando a resposta era concordante. Nessa multiplicidade de informações mediúnicas. É que ele não colocava ela de maneira clara. No livro dos espíritos. Porque o livro dos espíritos. É um livro de testes. Que depois são testes. Essas que são desenvolvidas. Nas obras posteriores. Está bem? Que aliás. Nas teve um livro dos espíritos. Cada livro do livro dos espíritos. Nasceu uma obra posterior dele. Muito bem. Vamos continuar. Agora. Aperto lá. Aqui eu estou dando uma textão. A 465. Está bem? É o mesmo capítulo todo. No capítulo 5.9. Muito bem. Os iguais. Se afinizam. Com quem que a gente anda? A gente anda? Com a nossa turma. A nossa turma. A maioria delas. É uma função de gente. Que é a nossa família. Com quem andam. Os assassinos. Com quem acontece. Se afinizam. Com quem acontece. Então falando do assassino. Eventual. O fruto de uma desavença. Com o próprio. O caráter. Que interna da vida. Então. Ele se atrai. E. Na física. Se estabelece. A lei da atração. Na química. A lei das combinações. Na espiritualidade. A lei das afinidades. E, a partir daí, temos o Livro dos Espíritos nos dando a tonica toda. O envolvimento, diz lá, no Livro dos Espíritos, eu vou botar já cá a questão, lá também a ideia, uma nota de Kardec, diz o seguinte, em razão de envolvimento, se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de Espíritos a te alimentar no íntimo desse Vendor. Eu vou trazer uma questão mais simples. Eu, na Federação Espírita, passava na Gua Maria Paula, fiz isso só durante 29 anos na Gua Maria Paula, o pessoal de uma pressão de gente dormindo debaixo das marquinhas de lá, aquela garrafa de cachaça, limpa. Aquilo é bingo mesmo, não é cachaça? Cachaça é um pouquinho mais sofisticada, né? E, evidentemente, eu percebia que eles saiam de lá e iam para o campo do campeão central. Na passada da República, a mesma coisa, saiam debaixo das marquinhas e iam para sentar com a sua garrafa. E eu não tive nenhuma dúvida, conversa lá, conversa com a gente, era a vampira do Chico, né? Então, ia a casa dele mesmo, ia com as pessoas para enxergar a prazeria. O senhor Gonçalves, que é a operação, e mesmo Dona Bé, na Caldo, o senhor Francisco e tal. Então, eu já vi o canal dele. Eu trabalhava na área de ensino da pedagogia, na área de divulgação, e ficava na casa do Chico. Eu já ficava um pouquinho lá, até 8 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas da manhã, na porra, se fanquilizando ele. E eu fiz uma pergunta. Falei, Chico, acontece isso, isso, isso. Pessoas que são autólatras, largados da família lá. Enfim, por que que acontece isso? Ele falou, estão me informando, os espíritos estão me informando que isso é uma nação espiritual. Os espíritos precisam também, alcoólatras também, precisam aluir fluidos, edílicos de álcool. O que que faz? Leva eles para o sol. O que que acontece com o sol? Fica lá um monte de fogo no sol, tomando a pílula naquela pílula e soa. Ao soar, saem verdadeiramente fluidos da criatura, e eles aspiram e bebem. Vê o sol então? Isso daqui. Ela está falando em assassinato. Aqui, estabelece uma simbiose, os espíritos inspiram essas criaturas ali para o sol. Tem que tomar bastante o sol. Tanto que eles não vão para um lugar que não vão tomar o sol. Assim, não vai embaixo da marquise, efetivamente. Quer dizer, não há inspiração nenhuma nem nada. E, no pensamento, a gente já falou isso, por isso eu vou rapidinho aqui. Ele é uma energia mínima, está lá no ciclo da energia. O Einstein, na verdade, a energia é igual a matéria desde a velocidade da luz ao quadrado. E, no ato de pensar, ele expressa na verdade um ciclo desejo, entendo uma arquipentação. Uma pessoa se une para fazer uma salva. Os espíritos inspiram eles a ele fazer assim, fazer assim, não vai a olho, não. No bem, os espíritos são de peito aberto. Os bem, às vezes, eles tropeçam. No mal, são muito organizados. Muito organizados. E, dando continuidade, através do pensamento, gera um campo de força. E, portanto, o pensamento é que a matéria tem uma ação molecular. Por que a gente fala de ação molecular? Porque a matéria é composta, na verdade, de átomos, que juntam um campo de força, que atrai outros átomos para uma molécula. Essa molécula atrai outras moléculas e vai para o mundo material. E o pensamento atua da mesma maneira. Então, nós temos uma fonte emissora que emite o pensamento e tem uma fonte com unidade receptória. Igualzinho a sintonia que a gente tem dos cargos lá. Bem igualzinho, é a mesma coisa. Então, vamos correr um pouquinho só para não tomar o tempo, se vocês têm as crianças lá. Então, através do pensamento, nós atraímos e somos atraídos para as criaturas. Porque os espíritos somos nós mesmos, os desencarnados somos nós mesmos, e por isso, nós atraímos uns aos outros. E, nós temos no livro dos espíritos, três casos. O caso da escada podre, o caso do raio e o caso da bala. O Kardec perguntou para um espírito e falou, de repente alguém sobe em uma escada podre e cai e morre no mato, bate a cabeça e morre. Vocês é que derrubaram ele? Ele falou, não. A gente só inspirou ele em subir, a escada já era podre por si mesmo e ele atendeu. O caso do raio, por que uma pessoa sai correndo e se coloca debaixo de um arco e cai o raio, a fatalidade, vocês que jogaram ao raio dele, imagina que vão fazer uma coisa dessa. Nós só inspiramos ele, ele estava necessitado de um desencarno, um meio violento, e a gente auxiliou pela inspiração, ele ia para chamar a arma e o maridão que você viu no Paraná. E a bala? O sujeito dá um tiro, o Kardec pegou um tiro na outra pessoa e a bala passa pela criatura e não pega. Foram vocês que desviaram a bala? O rei do espírito respondeu e viram para o Kardec. Então chega, vamos mexer com uma coisa dessa, que o Chico fala. Nós inspiramos a pessoa sair um pouquinho, um centímetro só, do lado de fora, porque eu não estava na hora de ele desencarnar. Eu não estava pronto para esse desencarno. Então, vejam bem a influência dos espíritos aí. Vamos para o final das coisas. E o que a gente faz então? Qual é a recomendação dos espíritos? O que fazer para não alimentar o universo da influenciação espiritual? Vamos ver o que é possível fazer. Aí, estabelecer uma conexão, assim como a simbiose parasitária, fazer uma simbiose útil com as criaturas. Gostará uma modificação, uma alteração, uma modificação de conduta e de pensamento. E, com isso, a gente imite uma simbologia valorária, uma ideia no bem, e estar em conformidade com a lei natural e, portão, a gente atrai as criaturas. E tem uma questão que o Kardec pergunta, por que o mal parece que sobrepuxa? Ele pergunta, por que no mundo tão riudimente a influência dos maus sobrepuxa nos bons? Olha que resposta puxada de orelha pra gente aqui. Ele diz, por fraqueza dos bons. Por quê? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E quando os bons quiserem, aí vão preponderar. Agora, não basta não fazer o mal, viu gente? Não basta não fazer o mal. Porque você não fazendo o mal, você está simplesmente permitindo que o mal se protagonize. Você está omisso. É preciso, na verdade, estar, para estar em conformidade com a lei natural, é preciso estar no bem. Olha lá, a questão 642 do livro. Tem o inglês, literário, que a mulher era do mal carro. Coitado do Luiz, não é? Ele é uma doida. Então, é o meu caso. Então, ele deixou ele pra ele. Ele era um literato extraordinário em 1600 e alguma coisa na Inglaterra. Olha só. Edmund Burke, ele chama. Olha só o que ele disse aqui pra gente. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Está vendo aquela frase lá? Não basta não fazer o mal. Mas não é só ele, não. Vamos pegar alguém mais conhecido da gente, o Albert Einstein. Ele diz lá, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos maus. Está vendo? Vamos um pouquinho mais adianto. Como ele diz, o Einstein diz pra gente, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Agora ele diz, mas com todo o universo eu ainda não estou totalmente seguro. A estupidez humana é certeza absoluta. E pra encerrar gente, o livro dos espíritos, temos a questão 469. Como neutralizar a influência? Não basta falar um problema, precisa entrar. A solução. O espiritismo é assim. Estabelece assim. Ele me responde, sim, vírgula, não, vírgula. Não, às vezes, muitas vezes. E vem a explicação de coisas, tá vendo? A minha brincadeira é um livro de espírito, a coisa mais importante desse que é a vírgula. Antigamente, a gente perguntava, por que existe o mal? Por que o mistério da santíssima verdade? Aí a gente separa do nada totalmente, né? Então olha a resposta lá. Olha lá. Parte perguntando e não sucumbindo e aceitando as sugestões. Em suma, gente, vamos falar de quem sabe das coisas. Sem mística, sem dogma e sem mito de nenhuma espécie. Vamos falar, vamos perguntar para quem sabe das coisas. Para Jesus. Já começou a falar com Jesus. Não tinha uma conversa agora. Vai direto. Pergunta direto. Se me deram depois, um minutinho só depois, eu vou falar uma historieta também, uma casa espírita. Olha o Jesus disse. Ele recomendou, na prece dominical, a prece mais famosa que existe em todas as criaturas. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mas livra-me do mal. Ao nos livrar do mal, é preciso que nós, como os Espíritos dissermos, nos conscientes isentos, e atuemos no bem. É isso. Não podemos deixar. E um segundo para vocês. Uma casa espírita lá para debaixo. Uma palestra de 15 minutos. Gregório, dirigente, me permite falar isso. O dirigente disse, Francisco, você, por favor, na hora que entrar uma senhora com um capazzinho aqui, você para a palestra e acabou. Não vai ter mais a palestra. Entende? Está bem. O que acontece? Essa criatura é acapada de drogas. Usa todos os tipos de drogas. As antifaminas, todas e tal. E a mãe falou que ele disse que só se conversasse com Jesus é que ele larga na mesma altura. E ela, então, espírita, trouxe um rapaz lá para casa. Aí entrou. A mãe, coitada, a capada, a mulher e tal. O rapaz, um traço totalmente. Opa, largada, sapato, chinelo de borracha quebrado e tal. E ela também falou. Não no fundo, né? Esse centro espírita se chama Caminho do Damasco. Estou falando porque ele me permite que eu estava lá. Então, tem um quadro no Caminho do Damasco. Jesus impondo a mão para aquelas criaturas no Caminho do Damasco. Jesus, grande comigo, é a pintura, né? E ela também falou. Meu filho, olha lá. Olha Jesus. Você disse, você prometeu. Se você falasse com ele, você resolveria a questão. Eu estou contando isso para dizer que para e conversa mole com Jesus. Ele veio, parou assim na frente do corredor, assim. Vou ficar mais para cá por causa da filmagem, tá bem? Ele abriu as pernas, ficou de frente e falou. Meu, o bagulho está de rosca, cara. Então, todo mundo chorou. E a mãe, no dia seguinte, trouxe ele dizendo que ele chorou o dia inteiro. Hoje ele é o camaradão da casa. Muita paz a todos vocês. Porque com Deus. Espero não ter corrigido muito. E comi mais cinco minutos do tempo que ganhado. Muito obrigado. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas, Senhor. Porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando nas coisas materiais, muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que, conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de teu amor. Mestre amado, se conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos, hoje e sempre, as migalhas de teu amor. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre.